Aqui está a nova taça do Pereira, Chevrolet, uma taça bem mais pequena que a primeira. É mais pequena, para que não tenha problemas de espaço é bom. Desta vez vou usar o sabão carvão-activo do Pereira. O pincel vai ser consumado no 438. Vamos partir para a tacinha. Espumas que tenhas d'água. E aí está ela. Muita espuma mesmo. O pincel tão pequeno e tão fácil de trabalhar. Aqui está. Temos uma espuma muito rica mesmo. Muito boa. Pronto, a taça é uma nova taça. Quem quiser uma taça grande com um suporte de pincel? A outra, a primeira, é mais indicada. Esta é mais pequena, mais de tocinha. Pessoalmente gosto mais desta. E pronto, a escolha é vossa. Tchau. Tchau.